Os cirurgiões plásticos Anacelia e Julian Gorini foram os anfitriões das últimas semanas, quando apresentaram, em sua clínica Gorini, o Spa Gorini. Há mais de 15 anos comprometida com a excelência, oferecendo tratamentos estéticos e cirúrgicos de alta qualidade, a clínica traz, com seu Spa, muitas novidades. Destaque para o EnFace, procedimento avançado para menos rugas e mais lifting, para o EnSculpt Neo, divisor de águas no mercado de body shaping e queima de gordura, e entre outras novidades para o EnCela, solução inovadora contra a incontinência urinária. O Spa Gorini traz também um espaço sob o comando de Matheus Schultz, profissional top 10 que une no Brasil e expert em cabelo, cor, barba e make-up. A entrevista é com um dos anfitriões da noite, Dr. Julian Gorini. Dr. Julian, inauguração do Spa Gorini, fala para a gente um pouco sobre essa proposta. É isso aí, isso é uma etapa que nós sonhávamos, sempre sonhamos, de acrescentar serviços de qualidade e buscando hoje no mundo moderno, novas tecnologias. Então nós estamos trazendo tecnologias de ponta, modernas, que não existem em Londrina, coisas novas no Brasil, que está fazendo sucesso no mundo, mas em Londrina nós não tínhamos ainda. Tecnologias que vão tratar preventivamente, envelhecimento facial, a parte de desenvolvimento da musculatura corporal e cuidar da saúde, de uma maneira geral. Então é isso aí. Vamos falar um pouco sobre cada uma dessas tecnologias, doutor? Vamos lá. O Enface é uma terapia onde você vai fazer um fortalecimento da musculatura do rosto, uma melhoria do colágeno, da elastina, de uma maneira nada de injetável, nada de artificial, uma coisa natural mesmo, prevenir o envelhecimento. Já o Sculptinel é um fortalecimento da musculatura, onde nós podemos fazer o desenvolvimento da musculatura, trabalhando o core, melhorando a postura, melhorando o fortalecimento do abdômen, do glúteo, da coxa e realmente buscando um aumento de massa magra e definição. Isso aí promete muito essa tecnologia e todo mundo vai querer. E o Ensela é um fortalecimento da pelve, do baixo ventre, onde as pessoas podem ter uma melhoria e prevenção de incontinência urinária, pós-parto, para fortalecimento da musculatura do períneo, que é muito difícil fazer a musculatura do períneo. E é uma cadeira simples, senta, 30 minutos, tem um grande resultado. Lembrando que com o SPA, Clínica Gorine agora traz a experiência completa. Isso, a ideia é exatamente isso, tratar o paciente de uma maneira maior e melhor, sempre. Doutora Anacélia Gorine fala sobre este novo momento, com a inauguração do SPA Gorine e sobre as tecnologias exclusivas e inovadoras. Doutora Anacélia, Clínica Gorine na vanguarda das tecnologias, apresentando um pouco dessas novidades hoje. É verdade, hoje nós estamos inaugurando o nosso SPA, o SPA Gorine, com tecnologias maravilhosas. Também nós temos um salão de cobreleireiro aqui dentro, que é o Matheus, ele é top 10 da Keurin do Brasil. Então, assim, um salão bem exclusivo para os nossos pacientes também. Em relação à tecnologia, eu falo que eu tenho uma queridinha, né? Quero saber qual é. Amo todas, mas eu tenho muita dificuldade de ganhar músculo na coxa. E a gente tem estudos hoje falando que quem tem mais músculo na coxa diminui a chance de ter Alzheimer, demência e morte precoce, porque a gente sabe que o idoso, ele morre muito por queda também. Então, pensando-se nisso, o Ems Coupitnel, que é o meu queridinho hoje, no momento, eu estou fazendo ele nas coxas para aumentar o ganho de massa nessa região. Gente, eu falo que não existe milagre. É claro que eu faço atividade física, e aí isso aí é um plus, para dar mais força, mais tônus e ainda mais qualidade de vida. Então, a gente sempre pensando em você, paciente, na sua qualidade de vida, e pensando em melhorar para você o seu dia a dia. Tiago, a Clínica Osgorin sempre inovando, né? Trazendo novidades aqui para Londrina. E com toda essa tecnologia, todas essas novidades, né? Então, a gente acredita muito no potencial deles, de tudo que eles têm para trazer de potencial. Nossa, essa reinauguração, né? Com todas essas tecnologias que poucos conhecem aqui, eles são pioneiros, né? Trazendo todas essas novidades. A gente está muito feliz de estar participando de todas essas inovações que eles estão trazendo com a gente aqui. Curioso também para testar essas novidades. Demais, demais, demais. Assim, são aparelhos em que são muito técnicos. E eles estão explicando para todos os convidados aqui desse dia grandioso, né? Dessa reinauguração. Explicando detalhe por detalhe. Então, a gente está muito ansioso para estar fazendo parte, né? Entendendo um pouquinho de tudo como é que está funcionando aqui. Ricardo Jesus fala sobre a parceria entre a BTL, uma das principais fabricantes mundiais de equipamentos médicos e estéticos, com a Clínica Gorin. Ricardo, conta para a gente qual a proposta com essa parceria. Está ótimo, Tiago. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. A proposta de trazer a tecnologia aqui para Londrina foi justamente de fazer uma parceria com a Clínica Gorin. Como cirurgiões plásticos, eles são pioneiros. Então, entramos em contato com eles, para eles adquirirem essas tecnologias e fazer esse lançamento que está sendo maravilhoso aqui com todas as nossas tecnologias. E hoje uma pequena demonstração. Isso. Hoje nós estamos com uma pequena demonstração. Nós estamos com algumas tecnologias aqui, né? Então, nós estamos com o M-Face, que trabalha os músculos faciais, na questão do rejuvenescimento, trabalha os músculos elevadores da face. É a única tecnologia no mundo que trabalha os músculos faciais. Além disso, nós temos também o InSculptinel, que é para trabalhar a musculatura também do corpo. O que o InFace faz pelo rosto, o InSculptinel faz pelo corpo. Queima de gordura e ganho de massa muscular também, tônus musculares. Temos também a cadeira do InSculptinel para trabalhar em continência urinária, que também é uma inovação aqui em Londrina. Nós trouxemos essa tecnologia. A parceria aí que promete muitos frutos. Ah, com certeza. Promete muitos frutos. As pessoas estão gostando. Está tendo uma repercussão muito grande. A Clínica Gorine é referência aqui em Londrina, na área de cirurgia plástica. E tem tudo para ser um sucesso. Matheus Shoes leva sua expertise em cabelo, barba e maquiagem em atendimentos exclusivos no Spa Gorine. Eu vim para agregar, sou cabeleireiro há 12 anos já. Então, eu vim para atender tanto o público masculino quanto o feminino, com base em visagismo, todo o atendimento. Para o masculino, vendo o que é melhor no designer para a barba, para corte de cabelo, melhorar o formato de rosto. Então, principalmente para quem, às vezes, é um pouco mais gordinho, a gente trabalha em linhas simétricas, alongando o maxilar, trabalhando mudando completamente e para cada estrutura capilar também. Então, a gente vê o melhor para o seu dia a dia, porque o visagismo não é transformar, é tornar o seu dia mais fácil. E para o feminino também, a parte de colorimetria, de tratamentos capilares, todos os produtos voltados à Keune, que é um dos melhores produtos mundiais, que está em mais de 89 países. Então, a gente veio para agregar, para trazer o que é de melhor, porque para a clínica, com todos esses equipamentos de ponta que temos, precisamos ter um profissional capacitado também, com uma marca muito boa também, para poder agregar junto com o todo, vamos dizer assim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho